Oi Quintara, só quero agradecer ao Universo de novo por eu ter conhecido esse conhecimento porque eu tô trabalhando como terapeuta e depois a numerologia, meus atendimentos estão assim outro atendimento e assim eu tô magnetizando as pessoas, depois que a pessoa fazer uma massagem comigo, um reiki, elas saem assim, tipo, impressionadas, magnetizadas, energizadas e assim é uma transformação que acontece que até eu tô chocada com, agora que eu me empoderei realmente dessa energia que eu tenho de mestre, de caixa d'água, de influenciar outras pessoas e eu consigo sentir isso, eu consigo passar isso de uma forma plena, de uma forma maravilhosa e cara, nem dá pra falar do dedo, nem dá pra explicar tudo que eu estou sentindo como profissional, como pessoa e só gratidão sempre, você é maravilhosa e as suas aulas é chocante, eu imagino tanto que você estudou e só pra você saber, você é a minha inspiração de vida, eu olho pra você e eu quero ser como você, assim, pelo menos um pouquinho que seja eu quero ser como você, tá bom? Fica com Deus, um beijo E aí E aí Legenda Adriana Zanotto